E estamos de volta com o programa da comunidade e você que está querendo saber o que o programa está reservando para você. Você já viu agora que a gente trouxe Vila Mix, mas tem mais hoje no programa da comunidade. Nós vamos trazer para você a história de um homem que é morto a facadas em assalto a ônibus na zona norte da cidade. Mais um assalto a ônibus que termina em morte. Esse é o destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, informações sobre como anda a segurança no nosso transporte público, nosso transporte coletivo. E não acaba por aí não, ainda tem mais notícias também. A gente vai trazer a história de uma mulher que foi morta, assassinada por um traficante. O crime aconteceu na zona norte da cidade. Esse é o principal suspeito, é um traficante. Nós vamos trazer para você esse detalhe de polícia também hoje, aqui no programa da comunidade. São 11h12, vamos trazer também para você a situação do subtenente. Subtenente do exército é morto ao tentar reagir a um assalto. O crime foi no domingo na Compensa, zona oeste da cidade. A gente tem inclusive imagens da câmera de segurança que mostram o exato momento em que ele foi abordado pelo assaltante que tentava roubar a arma do subtenente. É destaque que a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade. Mas o fim de semana também foi marcado por fé. Milhares de fiéis do padroeiro do trabalho, São José Operário, percorreram as ruas da Praça 14 de Janeiro para poder fazer a procissão de São José Operário. A gente vai trazer para você as imagens, as informações, trazer como é que foi mais essa expressão de fé. Olha só quanta gente, nesse ano, que cerca de 15% dos amazonenses estão desempregados, perderam o emprego em 2016. São José Operário, que é o padroeiro do trabalho, o padroeiro do emprego, arrastou multidões, arrastou milhares de pessoas, uma multidão, pelas ruas da Praça 14 de Janeiro. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, você destaque aqui no nosso Agora. São 11 horas e 14 minutos, não se esqueça de ligar e participar 3307-3951, 3307-3952. Agora preste atenção só nessa história que eu vou trazer para você. São 11 horas e 14 minutos, a onda de assaltos no transporte público fez mais uma vítima aqui na capital. No fim de semana, um homem de 50 anos foi morto a facadas. Ele tentou intervir em um assalto dentro do coletivo e acabou morrendo. É destaque que a gente coloca agora na tela para você. O passageiro, identificado como Aldo da Rocha, ainda foi levado para este SPA na Zona Norte, mas não resistiu. Ele foi mais uma vítima da violência no transporte público da capital. O assalto foi dentro da linha 315 e, de acordo com o motorista, o passageiro foi esfaqueado porque tentou intervir numa confusão entre um dos assaltantes com um cadeirante que também estava como passageiro. Foi se doer pelo cadeirante, que na realidade o rapaz estava arranjando um atrito, confusão lá com o cadeirante. Aí o passageiro se doeu, foi tomar satisfação lá e foi aí que o elemento chegou e furou o usuário lá. O coletivo trafegava por essa avenida, no Santa Etelvina, quando dois suspeitos anunciaram o assalto. Um deles, identificado como Jorge Gonçalves dos Santos, foi preso pela polícia militar. Ele foi levado para o 15º DIP e vai responder por latrocínio. O outro seria um adolescente que fugiu. É uma situação muito difícil, né? No dia a dia, todo dia está tendo assalto e violência, né? Os marginais entram aí no veículo para assaltar tanto os passageiros quanto o motorista e cobrador, né? Desde o início do ano, segundo o Sinetran, mais de 500 assaltos foram registrados em ônibus do transporte público aqui da capital. E todos esses crimes têm assustado a população. Principalmente o ônibus 560, sempre ele está sendo assaltado. Tem que sair com fé em Deus, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer. Nós já trouxemos reportagens aqui sobre justamente essa segurança do transporte coletivo e a segurança nos pontos de ônibus, onde tinha gente que ficava rezando o terço no ponto de ônibus. Já sabe o que é isso? A sensação de insegurança é tamanha que quando o repórter abordou a pessoa que estava lá para justamente fazer uma pergunta, ela se assustou. Imaginem vocês o que é a sensação de insegurança que nós temos dentro de um transporte público, que agora está valendo R$ 3,80 para você ir e mais R$ 3,80 para voltar para casa. Então, quando a gente fala de aumento de tarifa de ônibus, renovação de frota, nós estamos falando não só de um transporte público com qualidade, mas um transporte público seguro. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de violência. Nós não podemos aceitar que usuários de transporte público, cobradores e motoristas, sejam ameaçados em suas vidas por causa da insegurança que é dentro de um coletivo. Quando os empresários forem obrigados a todos eles instalarem câmeras de segurança e essas câmeras de segurança ficarem interligadas aos CIOPs, talvez seja reduzido um pouco mais esse crime que tanto assusta quem usa o transporte público, que é o latrocínio e o roubo. Porque na maioria das vezes o usuário que está dentro do transporte público acaba morrendo, ou o motorista ou o cobrador. Então, vamos acabar com latrocínios e roubos dentro do transporte coletivo, dentro dos ônibus e dentro da cidade inteira. Porque não dá mais para viver desse jeito. Olha aí o resultado, né? Mais uma vítima. E a gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade e diz que no fim de semana uma mulher também foi assassinada na Zona Norte. O principal suspeito do crime é um traficante. É mais um destaque de polícia que a gente traz agora para você aqui na tela. O homicídio aconteceu na rua Buriti, comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras. A vítima foi Francineide Damasceno da Silva, de 29 anos. O crime foi ali mesmo, no meio da rua. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das oito e meia da manhã. A vítima era usuária de drogas. O motivo do assassinato foi uma discussão com um suposto traficante aqui da área. O acusado é conhecido como Big. Ele teria passado a noite bebendo e usando drogas quando começou uma discussão com a vítima. A polícia fez buscas, mas ainda não prendeu o suspeito. Francineide morreu com um tiro na cabeça. O corpo dela foi levado para o IML. Segundo os moradores da área que não quiseram gravar entrevista, os familiares da vítima são do interior do estado. E aí quando eu falo aqui no programa que a maioria dos assassinatos que acontecem, latrocínios e crimes, são desenrolados, são resultado do tráfico de drogas. Olha aqui mais um caso que a gente acabou de trazer para você aqui do outro lado. São 11 horas e 18 minutos, usuário de entorpecentes estava brigando ali, bebendo ali junto com o traficante e acabou sendo executada com um tiro na cabeça. Quando é que a pessoa vai parar para pensar que usar droga é o fim da vida? É o fim do caminho? Não é possível que você não veja uma solução para a sua vida, para o seu problema, que seja apartada dessa história de usar entorpecente. Não é possível que o seu problema seja tão grave e seja tão complicado que não possa ser resolvido sem o uso de drogas. Tem esporte, tem pintura, vai fazer meditação, vai fazer qualquer coisa, busca ajuda, pede socorro, mas não entre nessa vida. Porque depois que você entra no mundo das drogas, você entra como usuário, vira traficante, vira latrocida, vira criminoso e acaba morto. Não tem outro percurso diferente para quem está na vida das drogas. A não ser que você pare de usar. A não ser que você pare de usar antes de assumir dívidas e compromissos enormes com os traficantes e que não possam mais sair desse caminho e dessa vida. É melhor não usar. É melhor nunca experimentar. É melhor sair desse caminho. Não tem amigo que te leve para um bom destino. Não tem namorado, namorada. Não tem nada, nada que te encaminhe para essa vida e que essa seja uma boa vida. Então qualquer situação que você esteja vivendo no seu caminho, qualquer coisa que você esteja passando, saia dessa vida. Tome o rumo contrário. Tome o rumo contrário. Porque entrar na vida das drogas é destruição, é desgraça, é prejuízo. Se não for destruição, desgraça para você, é para a família inteira. Olha o resultado. Olha aí o resultado. E eu trouxe ainda há pouco assalto a ônibus. Esses assaltos que acontecem em ônibus são para sustentar o tráfico de drogas. São usuários de entorpecentes que precisam de dinheiro rápido para poder comprar drogas. Vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho medo disso que eu estou dizendo. Eu não recuo uma palavra. Essa que é a realidade. O tráfico de drogas faz com que pais de família, jovens que teriam um futuro brilhante pela frente, virem bandidos, virem criminosos. Então não tem outra alternativa a não ser sair dessa vida. Sair desse caminho que é o tráfico de drogas. Então sai dessa vida, sai dessa história, porque essa história não tem um final feliz. São 11 horas e 21 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga para a gente. 3307-39-51, 3307-39-52. Tem o nosso WhatsApp também. Já acabei de lançar aqui. Grava um WhatsApp para a gente ao som das patroas. Ao som da Marília Mendonça, ao som da Simara, ao som de todo mundo aí. Grava um WhatsApp para a gente, para a gente poder ver a diversão na sua casa, a alegria. Porque segunda-feira tem que começar com bom humor, com boas decisões, com coisas diferentes na vida. Você que tem do outro lado, quer fazer um curso? Se matricula hoje. Quer estudar o idioma? Se matricula hoje. E aí eu vou dar uma dica agora para a mulherada que está em casa aí. Chega dessa história de dizer que não entende nada de carro. Isso ficou para trás. A mulher do século XXI sabe trocar o pneu, sabe verificar o óleo, sabe ver se a água está ali no nível certo. Isso não tem mais história que é só para homem. Mulher também mete a mão na graxa. E é por isso que a gente traz para você aí um curso de mecânica que aconteceu no fim de semana do Detran voltado para o público feminino. É por isso que o curso acontece logo em março, viu minha gente? Que é o mês das mulheres. Então a mulher do século XXI não tem mais a história não, tá? Eu sei trocar pneu, fiz questão de aprender na garagem de casa. Sem atenção, sem atenção do perigo na hora, né? Troquei de pneu lá em casa para poder saber, porque vai que não aparece o cavaleiro para trocar o pneu quando eu estou com o pneu furado lá na rua. Então não tem mais essa história não. Vamos lá aprender como é que funciona o carro. Mulher do século XXI sabe isso também, viu? 11h23, vamos lá ver como é que foi o curso do Detran. Roda para mim. Elas dominam o volante. E aquele ditado, mulher no volante é um perigo constante, elas mostram que não é verdade. Segundo uma pesquisa do IBGE, as mulheres são as mais cautelosas no trânsito e se envolvem duas vezes menos em acidentes do que os homens. Porque os homens são estressados, né? Se eu andar com o vidro baixo, eu levo um monte de absurdo no trânsito. Agora elas querem ir além do volante. Hoje, mais de 100 mulheres começaram o curso de mecânica no Detran. Quando você chega numa oficina, é mulher. Então vamos enganar, vamos cobrar mais caro. Então a gente procura sempre saber já ir levando para a oficina uma coisa que você não tem condições de fazer. Se você tem condições, é melhor você fazer. Aprender com o curso sobre as partes básicas do carro, assim, porque eu tenho muita dificuldade em saber quais são os defeitos, essas coisas. As motoristas vão aprender na teoria e na prática sobre mecânica básica e manuseio de equipamentos dos veículos. Hoje foi a primeira aula teórica, mas a partir do sábado que vem, as mulheres vão meter a mão na massa. Ou melhor, na graxa. Vamos precisar verificar o nível do fluido do freio, verificar o desgaste de algumas peças importantes, a água do esguicho, verificar o desgaste dos pneus, a substituição dos pneus. Essas questões que são cruciais, que no dia a dia, na hora do sufoco, quando não tiver ninguém para ajudar, elas vão ter que praticar. O curso foi em homenagem ao mês das mulheres e superou as expectativas do Detran. Eram inicialmente 100 vagas, tivemos que abrir mais vagas e já estamos programando o próximo também para o mês de maio, para que mais mulheres possam vir fazer o curso. Esse curso é muito interessante, ele é muito bom, parte teórica e parte prática, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas mulheres ainda são enganadas nas oficinas mecânicas, quando vão levar o seu veículo para fazer a revisão, trocar uma peça. Por causa da alta procura, o Detran deve abrir no segundo semestre deste ano o curso de mecânica elétrica. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente tem que parar com essa história de depender, né? Mesmo que a gente vai para a rua, trabalha, faz tudo o que faz nessa vida, mas a gente precisa entender que a vida tem que ser mais fácil para a gente. Quem foi que disse que a mulher que hoje é casada vai ficar casada a vida inteira? Quem foi que disse que a mulher que hoje está ali com um irmão ou com um primo, ou com alguém que pode contar numa hora desse de aperreio, o primo vai viajar, o irmão vai buscar seu caminho, a gente não pode ficar à mercê, não. A gente é que tem que resolver os nossos problemas. Se aparecer alguém para dar uma forcia, ótimo. Se não, paciência, né? Então, olha, o diretor está dizendo que mulher bonita não faz isso, né? O carro sempre para para poder ajudar, mas vai que a gente sai e acaba não encontrando ninguém para poder resolver o nosso problema. Teve uma light, Sian, que trabalha comigo lá na Suzana, ela disse que o carro dela pregou, ela virou o carro para o lado assim, aí veio os meninos para ajudar, falou, minha senhora, a gente vai até ajudar a senhora, mas tire seu carro daqui porque tem um despacho bem ali, quer dizer, a bicha se envolveu numa confusão danada, ainda bem que apareceram os meninos para poder ajudá-la. Mas, se não aparecesse, foi um domingo, quatro da tarde, a gente não pode contar com isso, não. A gente é que tem que aprender a resolver o nosso problema, viu, minha gente? 11 horas e 26 minutos, não ser enganado por mecânico, não ser enganado por mecânico, porque tem muito mecânico que é a gente boa aqui só e tem mecânico que vai dar um deslize e vai dizer que o problema é isso, o problema é aquele, a gente tem que saber qual é o problema. E a gente só tem duas formas de aprender, a gente faz curso ou então compra um carro que dá defeito. E aí, quando o carro começar a dar defeito, a gente vai entender quais são os defeitos dele, vai começar a aprender quais são os defeitos dele e aí vai aprender na marra. São 11 horas e 27 minutos, sabe que mês de março é o mês que a gente fala sobre vários assuntos das mulheres e principalmente traz informações sobre qualidade de vida, traz esse curso aí do DETRAN e também fala de saúde. Então são 11 horas e 27 minutos, está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a ginecologista Thaís Silotti. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia. E hoje a gente vai conversar de um assunto que algumas mulheres não, não sei se se preocupam com isso, não ligam muito para isso e acabam jogando as calcinhas junto com as roupas. Os meninos também, porque na maioria das vezes quem coloca a roupa lá para lavar é a mulherada. Hoje em dia ninguém tem mais muita paciência, joga tudo ali junto, meia, com calça, com tudo. E aí a gente se questiona, será que a gente está lavando direito as roupas íntimas? Será que as peças íntimas devem ter um cuidado diferenciado na hora da limpeza e da higienização? A doutora Thaís está aqui hoje para conversar sobre estes e outros assuntos com relação à higiene da mulher, principalmente porque a flora vaginal é um problema, viu? Doutora Thaís, um bom dia para a senhora. Bom dia. E aí, a gente pode jogar as calcinhas e as cuecas junto com as roupas da casa toda? Então, a questão é justamente essa, né? A vagina é uma das regiões do nosso corpo que acomoda a maior quantidade de micro-organismo do nosso organismo, do nosso corpo como geral. E essa microbiota, ou seja, esse conjunto de bactérias, protozoários e vírus que residem nessa nossa região íntima, eles dependem de uma adequação, de um equilíbrio delicado de manutenção, de pH e de homeostase. A partir do momento que acontece um desequilíbrio dessa microbiota vaginal, é aí a partir desse momento que as bactérias, que as infecções começam a surgir. Os fungos, principalmente aqui na nossa região, que é o que mais acomete as mulheres, né? A candidíase. Os cuidados com a região íntima, com as roupas, eles são fundamentais, principalmente na prevenção de ocorrência de infecção vaginal. Então, os hábitos, a questão imunológica, a nossa alimentação, o tipo de produto que você usa para usar, para lavagem das roupas íntimas, os tipos de sabonete íntimo, isso tudo pode, sim, interferir de alguma forma, em algumas mulheres mais especificamente, nessa questão da recorrência ou ocorrência de infecção vaginal. Olha, você que está acompanhando o programa da comunidade, nós estamos ao vivo pelo Facebook e o nosso WhatsApp também está conectado com você, que está aí do outro lado. Então, você pode fazer a sua pergunta pelos nossos telefones, o 3307-3951 e o 3307-3952. E o nosso WhatsApp também está conectado com você. A gente tem aí um monte de gente lá atrás no suíte, com telefone, com WhatsApp, no Facebook, para poder pegar as suas, tirar as suas dúvidas e pegar as suas perguntas. E a nossa equipe foi até as ruas da cidade, para poder ouvir a população, saber direto da boca delas, quais são as dúvidas que ela tem com relação à higiene íntima. Solta a primeira aí, diretor. Doutora, é correto eu lavar a peça íntima durante o banho? É correto lavar a peça íntima durante o banho? É correto, sim, é uma possibilidade. Hoje, existem produtos específicos para lavagem de roupas íntimas na hora do chuveiro. Você pode, inclusive, deixar um sabão específico para roupas no próprio banheiro e usar ali a água que você está tomando banho. Até uma questão de visão ambiental, que você economiza a água. E você só tem que ter o cuidado de lavar bem a peça íntima e estender para secar em um ambiente que tenha sol, ventilação e pouca umidade, para que possa acontecer essa secagem adequada. A parte mais importante, além da lavagem, é a secagem da peça. Então, deixar dentro do box, para secar dentro do box, está errado? Não é adequado, de jeito nenhum. É uma proliferação de bactérias? Sim, sim, porque nós vemos um ambiente extremamente quente e úmido e isso favorece a proliferação bacteriana. E outras vezes você deixa naquele ambiente, passa uma baratinha, passa algum outro bicho que pode depositar ali alguns contaminantes, que vão favorecer, sim, essa questão da infecção. A senhora falou que às vezes tem um sabonetinho que é específico. Quando a gente vai ao supermercado, a gente realmente vê lá. Sabonete para peças íntimas. Sim. Mas tem muita mulher que não liga para isso e acaba lavando a roupa, a calcinha com o sabonete que tomou banho. Sim. Está correto? Está errado? Está correto, não tem problema nenhum. Hoje os sabonetes têm uma capacidade bactericida bastante interessante. Você tem que saber que é impossível você manter uma esterilização, ou seja, você retirar completamente as bactérias da superfície da roupa íntima. Assim como de qualquer outra superfície. Sempre vai existir bactérias ali. Só que o importante é que você tenha esse cuidado de retirar o excesso de bactérias patogênicas. E isso, um sabonete próprio de tomar banho, já é suficiente para retirar na hora do banho mesmo. Quais são os cuidados que uma mulher que passa o dia todo, hoje em dia, das mulheres saem de casa, seis da manhã, sete da manhã, às vezes vai para a academia tomar banho e tal, e fica o dia todo, vai para um lado, vai para o outro, ambientes com ar-condicionado, sem ar-condicionado, vai ao banheiro várias vezes ao dia, porque você tem que beber muita água. Quais são os cuidados que essa mulher tem que ter? Porque a calcinha acaba ficando úmida, acaba suando. Quais são os cuidados que a mulher tem que ter? Essa é uma realidade corriqueira, né? As mulheres passam o dia todo fora de casa, poucas têm esse luxo de tomar um banho, de trocar de roupa. Então, assim, dentro de uma realidade generalizada das mulheres hoje, qual a principal recomendação? Que você use calcinhas de algodão. Por quê? O algodão tem a capacidade de reter mais os fluidos corporais, como o suor, por exemplo, e fazer uma secagem com a própria temperatura da sua pele. Então, ele consegue manter um ambiente mais seco do que a laicra, por exemplo. A laica mantém um ambiente mais úmido. Então, de preferência, no dia a dia, calcinhas de algodão, deixa a laicra para o final de semana, para namorar, para usar eventualmente. Exato. Então, rendas também não é muito indicado, por quê? Em contato com o suor, pode gerar uma fricção na pele, e isso favorece o aparecimento de infecção, principalmente por fungo. Então, no dia a dia, calcinha de algodão, não usar protetor de calcinha, aqueles absorventes fininhos, no dia a dia, de jeito nenhum. Você pode, sim, usar o finalzinho de menstruação, mas como um hábito, é péssimo. Por quê? Aqui é muito quente, então você vai esquentar mais ainda um ambiente, né, que já está sobre uma temperatura externa muito elevada. Então, aumenta a temperatura local, aumenta a umidade local, favorece proliferação, principalmente de fungos e bactérias. Então, a mulher pode, por exemplo, trocar a calcinha no meio do dia, se for o caso? Se for possível, seria o ideal, né? Idealmente seria trocar a calcinha, pelo menos aí umas duas vezes ao dia. Quando isso não é possível, né, a mulher tem que saber que a secreção vaginal é algo fisiológico, que existe, que toda mulher tem secreção e aquela secreção vai estar na calcinha, né? E que ela tem que ter os cuidados para que aquela secreção não vire um depósito para que venha a proliferar bactérias no futuro. Então, por exemplo, cuidado com qualquer papel higiênico. Às vezes você precisa usar um papel higiênico de um ambiente extremamente contaminado, é papel higiênico que cai no chão, cai dentro da lixeira e depois você vai lá e utiliza. Deus o livre, gente. Então, assim, o ideal é que você tivesse o seu próprio papel higiênico ou que você levasse lenço umedecido. Hoje também já existe um mercado lenço umedecido próprio para mulheres adultas, o que pode sim, a mulher pode fazer o uso contínuo. Não muda o pH? De jeito nenhum. São lenços próprios para o pH vaginal e que conseguem se manter um equilíbrio superior, inclusive aos papéis higiênicos, que geralmente tem uma contaminação maior pelo ambiente que eles estão. Então pode sim usar lenço umedecido? Pode, você vê. Para adulto, aquele lenço umedecido para adulto, aquele lenço de bebê não pode. Pode usar, pode usar. O lenço de bebê também pode usar. Veja só, a gente usa lenço umedecido de bebê todos os dias, praticamente todas as horas nos bebês. Isso não gera nenhuma patologia para a região genital da criança. Então se a mulher tem preferência pelo cheirinho do lenço umedecido do bebê, pode usar sem problema nenhum. Muitas vezes é preferível lenço umedecido tanto de bebê ou não de bebê, do que o papel higiênico, porque eles são menos contaminados pelas questões locais do ambiente. Tinha uma pergunta de uma telespectadora, o diretor foi respondido, o diretor estava me falando que a Graciane, a Graciane do Nova Esperança estava com dúvidas com relação a essa secreção. e ela vive com... a Graciane está grávida, ela tem infecção urinária recorrente e ela está reclamando que a calcinha está com muita secreção. Quando essa secreção que aparece na calcinha indica que é uma doença, que não é o normal, saiu da normalidade e agora virou uma doença? Então, as mulheres, elas têm que se convencer e elas precisam aceitar que a vagina precisa manter uma adequação e um equilíbrio. E existe uma secreção vaginal que faz com que esse equilíbrio seja mantido. É igual a saliva na boca, na vagina nós temos que ter essa secreção. Então essa secreção, ela vai mudar de característica, de cor e aspecto, dependendo de vários fatores. Questão imunológica, tipo de roupa, ambiente. Só que essa secreção vai existir diariamente na calcinha. Essa secreção geralmente é branca, às vezes amarelada, às vezes transparente, às vezes em maior quantidade. Por exemplo, a gestante. A gestante tem muito mais secreção vaginal por uma questão de defesa do próprio organismo. Então a mulher precisa ter mais muco para proteger justamente o colo, que é a entrada, é a ascensão principal de bactérias. Então, se essa secreção, ela não tem mau cheiro, ela não está coçando, ela não está ardendo, essa secreção provavelmente é uma secreção fisiológica. Normal. E só o ginecologista realmente vai estar apto para examinar e para dar esse diagnóstico final. A Juliana está mantendo contato conosco agora, a Juliana de onde, diretor, que ele falou. A Juliana do Rio Preto da Eva diz o seguinte, ela toma vários banhos durante o dia. Ela chega a tomar até quatro banhos durante o dia e todas as vezes que ela toma banho, claro, ela lava a florzinha. Ela lava a florzinha dela. E aí eu lhe pergunto, essa higiene pode ser demais? Pode tirar a lubrificação natural da vagina? Na verdade, higiene demais, principalmente levando em consideração que nós vivemos num clima tropical, higiene demais nunca é demais. Não existe higiene demais. A não ser que ela esteja fazendo essa higienização de forma inadequada. Por exemplo, algumas mulheres têm o hábito de introduzir o dedo dentro da vagina para higienizar. Isso é totalmente inadequado. Porque a partir do momento que você introduz o dedo dentro da vagina, coloca alguma substância, como um sabonete ou outras, você está tirando a defesa, a flora vaginal natural. E aí sim você vai ficar mais susceptível e vai começar a ter infecção recorrente. Então você pode lavar a sua vagina por fora, um sabonete, inclusive ter esse cuidado de higienizar sempre a região vaginal e anal, porque são orifícios próximos, existem sim contaminantes que podem fazer essa travessia de uma área para outra. Então pode higienizar sim, quantas vezes você se sentir confortável. Só nunca, jamais introduziu o dedo dentro da vagina para lavar. Tem pergunta da população na rua, vamos lá. Nossa equipe foi lá para poder ouvir, a gente já trouxe uma pergunta aqui. Vamos trazer a próxima, roda para mim. Doutora, eu uso protetor de calcinha diariamente. Isso pode me trazer algum risco? Viste que eu sei, minha filha já até respondeu, mas diga de novo, doutora. Sim, sim. Se você morasse no Canadá ou em outro país com temperaturas baixas, numa região não úmida, não haveria problema. Mas você mora em Manaus, no Amazonas, com uma região quente, úmida e vai sim favorecer a proliferação bacteriana e principalmente fúngica. Então você vai ter sim uma diferença dessa secreção vaginal e geralmente isso vai acabar acarretando infecções. Então, nada de protetor, nada. Usa só absorvente assim. Falar nisso, tem alguma pergunta sobre absorvente, diretor, nessa enquete? Quantas perguntas nós temos ainda aí? Quer soltar mais uma? Ela respondeu tudo já, porque eu já fui perguntando tudo. O absorvente, período menstrual. Quais são os cuidados que a mulher tem que ter com fluxo? A gente sabe, tem que tentar tomar banho o maior número de vezes possível, mas quais são os cuidados que ela tem que ter? Assim, a gente sabe, o sangue, ele é um meio de proliferação bacteriana excelente, ou seja, ele é um meio de cultura excelente. Então, nesse período, principalmente algumas mulheres mais vulneráveis, como mulheres que têm imunidade baixa, que têm alguma doença imunológica, transplantadas principalmente, elas têm uma vulnerabilidade maior nesse período, porque o sangue é um meio de cultura. Então, banhos, sim, excelente. Quanto mais, melhor. A troca de absorvente interno, tá? Ela tem que ser realizada de três em três horas, preferencialmente. Mas não é pra... A gente, quando lê lá o absorvente interno, a gente vê que tem uma síndrome de choque, que às vezes isso pode acontecer. Isso, é extremamente raro. E isso está relacionado justamente à manutenção desse dispositivo dentro da vagina por longos períodos. Tem que calcar de três em três horas. E aí, algumas bactérias patogênicas, bactérias mais arriscadas se desenvolvem nesse ambiente, favorecendo essa proliferação local e uma infecção generalizada. É raro acontecer, mas o cuidado é esse, é você optar por usar absorvente interno, optar esse cuidado de estar trocando de três em três horas. Agora, o absorvente normal, o convencional, ele tem que ser trocado de acordo com o teu fluxo. A mulher tem um fluxo maior, ela precisa trocar mais vezes, né? E está sempre tendo esse cuidado de trocar, porque às vezes a mulher toma banho, tem um pouquinho de sangue, vou manter, mas aquele pouquinho já está ali há muitas horas. Então, já serviu como meio de cultura. Não, pela amor de Deus, eu não faço isso. Então, tem que ter esse cuidado. Não, pega uma toalhinha, acabou o absorvente, arruma a toalhinha, arruma alguma coisa, lava, lavadinha, limpa, mas não faz a corredeira de usar o mesmo absorvente, não. Existe o coletor também, hoje nós temos coletores de fluxo menstrual, que eles são excelentes alternativas. E a gente orienta também, dependendo do seu fluxo, você retira, ele é como se fosse um copinho de silicone que é introduzido dentro da vagina. Você tira aquele copinho, despreza aquele sangue dentro de um vaso sanitário, lava, higieniza, introduz de novo. Então, a mulher acaba tendo, ela tem que ter mais cuidado de estar sempre esvaziando para não encher. Então, acaba sendo também uma forma higiênica interessante para algumas mulheres. A Ana, eu estou, ela está dizendo, eu estou me imaginando, não dá para imaginar fazer uma coisa dessa, não. Tem mulher que prefere, né? Principalmente quem tem pouco fluxo, né? Mas tem mulher que tem um fluxo muito forte, né? Que eu não vou dizer quem é, mas que acaba com tudo. Então, não dá para fazer isso não, porque vai manchar, sujar o mundo todo de sangue. São 11 horas e 42 minutos. A Ana do Centro está fazendo uma outra pergunta aqui. Vai fazer mais uma pergunta que está ligando aqui para a gente, aqui mantendo contato conosco pelo WhatsApp. Fazer pergunta para a doutora Thaís Silotti, que hoje está aqui esclarecendo muitas dúvidas das mulheres, da higienização íntima, porque para a gente tudo é mais complicado, né? O homem não, o homem vai lá, passa uma aguinha, já está tudo bom, né? Lá volta novo. E a mulher não, a mulher tem essa dor de cabeça danada para manter a higienização e manter os cuidados. E a Ana do Centro está fazendo uma pergunta aqui. A Ana tem que saber o seguinte, depois que ela tem, depois que ela faz amorzinho, namorou lá com o marido dela e aí ela dormiu, isso pode ocasionar algum problema para ela? Quais são os cuidados que a mulher tem que ter depois que faz amorzinho? Abraçou e tal, coloquei as coxinhas, agora solta tudo e vai cuidar. Como é que faz? Depois da relação sexual, é fundamental que a mulher urine, faça xixi e tome banho. Por quê? Porque a relação sexual, independentemente de usar preservativo ou não, envolve muitas secreções, envolve saliva, envolve contato pele a pele. Por mais que o pênis seja um ambiente limpo, existem bactérias que residem ali, são bactérias próprias da pele e essas bactérias podem sim ficar depositadas principalmente na uretra, que é o canalzinho responsável por eliminação na urina. Então muitas mulheres apresentam infecção urinária de repetição, porque não tem o hábito de depois da relação sexual urinar e nem tomar um banho. Então o fundamental é isso, depois da relação sexual, independente de haver penetração ou não, a partir do momento que se introduz, que tem um sexo oral, que tem manipulação genital, você precisa fazer essa higienização. Nesse caso, a senhora falou no início que não pode fazer higienização com introdução do dedo, nesse caso, pode abrir uma sessão nessa hora e fazer higienização? Não, não, nem mesmo depois da relação sexual não existe essa necessidade de introduzir o dedo. A vagina tem um sistema de defesa perfeito e equilibrado. É por isso que a mulher tem essa secreção. É uma forma de poder eliminar todo o conteúdo inadequado. Sêmen, bactérias, expulsa através da secreção. Então, hipótese nenhuma, nem mesmo depois da relação sexual com penetração, introduzir o dedo. Deixa que a própria natureza, o próprio equilíbrio, a flora natural se responsabiliza por isso. Lá dentro, ela é autolimpante. Aqui fora a gente dá um jeito. Agora lá dentro, ela é autolimpante. É basicamente isso mesmo. Tem mais uma pergunta, diretor, me diz só o nome, o bairro que você falou aqui, eu esqueci. Lá do Armando Mendes, a Gilza do Armando Mendes diz que usa talco. Ela usa talco lá. E aí, ela pega aquele pompom da vovó e fica empuando a coisinha dela. Isso é um hábito comum, principalmente aqui. As mulheres têm a falsa impressão que o talco vai deixar a região vaginal mais seca, mais higienizada. Só que isso é um mito. A gente hoje não recomenda que se use talco nem mesmo em crianças, em bebês. Por quê? O talco, ele possui alérgenos, ou seja, perfumes e outros contaminantes que vão também adentrar a região vaginal e vão desequilibrar o pH da vagina. A vagina tem que ter um pH delicado, um pH ácido. E qualquer substância dessa pode interferir. E vai favorecer sim o aparecimento de infecção vaginal. Então, não é recomendado. A única coisa no dia a dia, calcinha de algodão, ponto final. Somente. Tem mais uma pergunta que o diretor está me passando nesse momento, por isso que eu estou aqui engatada. É a Silvia lá do centro, para a secagem. A Silvia do centro está perguntando como é que enxuga a florzinha dela. Gente, espera aí. O diretor está me dizendo que a Silvia, tu faz isso mesmo, Silvia? A Silvia diz que ela enxuga com a toalha, mas ela também fica na frente do ventilador para poder dar aquele arremate na secagem e dar a florzinha dela. Entendi. Algumas mulheres têm essa preocupação. Será que é adequado usar toalha? Tem que ser toalha de algodão? Pode ser papel? Olha, o ideal é que você seque a vagina com um tecido limpo, de preferência uma toalha. Não precisa ser exatamente uma toalha, qualquer tecido limpo, higiênico. Silvia, tu pega um secador, mana. Precisa tu ficar na frente do ventilador, não. Porque vai deixar o ventilador, né? Pega um secador, põe naquela parte fria e pega a escova, né? Não, a escova não, tá? Só o secador, tá? E pronto, aí, se tu tá tendo essa necessidade de sentir seca, sim, nesse ponto, pega o secador. Mas não precisa fazer, né, bebelim, precisa fazer chapinha, nada disso, só o secador mesmo, tá? 11 horas e 47 minutos, você tá aí acompanhando o programa da comunidade. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Thaís Silotti, que já ouviu cada coisa de mim. Não ouviu nem do pessoal que tá em casa. Já ouviu cada coisa aqui. A gente tá falando sobre a higiene íntima e quais são os cuidados que a gente precisa ter com a vagina. E aí tem mais uma pergunta aqui que o diretor tá me passando e eu acho que isso é dúvida dele, né, diretor? Não? Diz aí o nome. A Malu, a Malu da Cidade Nova tá perguntando se o cuidado, se o cuidado com uma moça de 20 anos e o cuidado com uma senhora de 50 e poucos anos. Senhora não, que ninguém mais de 50 anos é senhora. Uma gatona de 50 anos é o mesmo cuidado. Isso é muito relativo. Quando a gente tá falando de cuidados, nós estamos falando também de questões próprias, questões individuais de cada mulher, né? Se a mulher tem um dia a dia mais agitado, uma rotina mais agitada, se a mulher precisa eventualmente andar mais a pé, ela faz alguma atividade física, obviamente essa mulher vai ter mais vulnerabilidade a infecções, porque ela tá com mais contato com suor e essa própria temperatura elevada local. Então os cuidados dependem muito da sua rotina, do seu dia a dia. Se você tem que andar mais a pé, você precisa trocar mais de calcinha, tomar mais banho. Se você sua mais localmente, você tem um suor mais exacerbado, você precisa trocar mais de calcinha, tomar mais banho, fazer mais higienização. Mas a ideia já altera esse cuidado? A questão da idade tá muito relacionada a questões também individuais. Por exemplo, se é uma menina, uma jovem, que tem alguma doença, algum problema imunológico, ela vai precisar ter mais cuidados do que outras. Se ela tem a imunidade baixa, ela vai precisar ter cuidados mais exacerbados. Agora, de forma geral, não. Os cuidados são os mesmos, pra qualquer idade. Levando em consideração que uma mulher de 50 anos, ela pode sim estar na menopausa. A menopausa, a mulher fica sem hormônios e essa falta de hormônios favorece um ressecamento da vagina. E esse ressecamento faz com que ela perca a secreção vaginal fisiológica e essa falta de secreção favorece o aparecimento de algumas bactérias. A gente tá encerrando, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Aquela história de sentar no quente. A senhora tá falando aí sobre muita atividade e tudo. Às vezes você tá caminhando na rua e vai sentar naquele balcão de praça, que é de concreto, e tá muito quente. Quando você senta, pode ocasionar algum problema, fazer alguma alteração? O problema não está nem relacionado à temperatura em si, mas está relacionado aos contaminantes locais. Por exemplo, se você está com uma calcinha que você usou o dia todo, que está ali cheio de bactérias, que já levaram um dia inteiro pra se oxidar, pra se proliferar, e você senta num local que tem uma temperatura favorável pra essa proliferação, aí sim você vai acabar ficando mais susceptível. Então não tem a ver com a temperatura, mas tem a ver com vários fatores que favorecem, junto com a temperatura, essa infecção vaginal. Não tem nem o nome de nenhuma dessas pacientes? Tem paciente sua que tá ali assistindo agora, tem paciente dizendo que já fez o parto, que a senhora fez o parto dela, tem um monte de paciente sua aí que tá ali assistindo agora, e tá mandando beijo pra senhora. Quando for lá na próxima consulta, já diz pra ela que assistiu ela agora, tá bom? Obrigada, doutora Thais. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer foi nosso. Você assistiu aí, são 11 horas e 50 minutos, mais um quadro Saúde Nota 10, a gente vai pro intervalo, e daqui a pouco a gente tá de volta, viu? Não sai daí não. Saúde Nota 10, oferecimento, Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos.